Sai cocô, sai cocô, vai cocô a outro. Se você for a cocô, você tem que cocôar. Tchau cocô! Vou bater o cagão, eu vou bater o cagão. Não deu, sai fora. Fala aí doido, aqui é o Águila e hoje bora jogar cocô. Se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que você achou e é nóis. Então doido, ontem eu gravei um vídeo do Roblox aí perguntando quais vídeos que vocês querem que eu grave, tá ligado? E vocês escolheram pra mim gravar esse cocô. Eu quero que nesse vídeo vocês comentem qual outros jogos que vocês querem que a gente jogue no Roblox, beleza? Então bora lá que vai começar aqui e a gente vai... Será que a gente vai... Velho, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, beleza? Mas pelo que vocês falaram, é tipo como se fosse o Peppa Pig, beleza? Então bora lá, bora ali. Velho, eu sou a cocô, velho, aí ó. Eu sou a cocô, doido. Que viagem, velho. Sim, agora que a gente vai aqui, velho. Vou bater o rolé de cocô. Aí, eu sou a cocô então, né? Velho, eu já comecei de cocô, velho. Bora, bora, pega, 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 pega. Pega, cocô. Pega, cocô, filha da mãe. Pega. Aí, já matei um ali já, velho, ó. Pô, o cara subiu ali em cima. Como é que aquele cara subiu ali em cima, velho? Na moral. O cara bugou o jogo, velho. Onde é que o cara subiu? Como é que eu vou subir ali, velho? Não dá, velho, pra mim subir ali. Bugou, 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 bugou. Oxe, como é que o cara subiu ali em cima, velho? Que eu não vi. O cara tá ali e não quer descer. E como é que eu vou ganhar, velho? Eu tenho que matar... Epa, vem, agora é você. Venha. Venha, 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 venha. Não corra não, não corra não. Já foi. Matei. A cocô matou todo mundo. Então, doido, agora eu não sou a cocô a mais. Ainda bem. Mas agora vai dar ruim pra mim. Por quê? Porque eu não sei o que pegar pra abrir as portas. Eu vi que tem umas portas ali do lado, ó. Tem uns banheiros, tá ligado? Até então eu tinha visto uma chave aqui. Só que agora não tá, velho. Ah, que dá pra subir, velho, ó. Naquela hora, como é que aquele cara subiu daquele jeito, velho? Ó a chave aqui, velho. A chave, ó. A chave, a chave, a chave. Sai, cocô. Sai, cocô. Vai, cocô. A outro, cocô. Se você for a cocô, você tem que cocôar. Poxa, a cocô não vai me pegar, não, velho. Sai, cocô. Oxe. Rapaz, esse cara que tá jogando de cocô, não... Não tá pegando ninguém, não. A cocô vai me pegar, velho. Será? Oxe, vou me sair. Fica aí, cocô. Tchau, cocô. Cocô vai, cocô. Bora ver o que tem aqui, velho. Aqui não tem nada. Aqui também não. Opa. Como é que essa menina entrou aqui, velho? Aprendi. Opa, a chave aqui, ó. Como é que pega a chave? Só clicar em cima. Oxe, tô com a chave vermelha. Vou lá abrir agora, velho. Enquanto a cocô não vem... Cadê que eu não vi? Não tem, velho. Velho, eu quero que vocês... Cadê, velho? Ó lá, o cara abriu, velho. O cara abriu. Esse cara é bicho, velho. Já abriu duas portas, já. Esse é o miserável. Opa. E essa parada aqui? Opa, achei um lugar secreto. E aí? Vai. Não abre, velho. Aqui. Oxe. Aqui, achei, velho. Achei o lugar para abrir com a chave vermelha aqui, velho. Achei, ó. Agora a gente abre. Como é que abre, velho? Aê, consegui, velho. Consegui. E agora? Aqui a gente vai para onde? Aqui dentro dessa máquina tem o quê? Opa, outra chave. Onde é que tem essa chave azul, velho, que eu não vi? Ouvi, não tô lembrado. Se eu não me engano, aqui no começo tem... Olha lá a chave lá, ó. Olha lá o outro. Oxe, tem que voltar agora. Aquela escada ali vai para onde, velho? Eu vou tentar ir para ali para ver o que tem ali em cima. Se não tiver nada, a gente volta, beleza? Tem algum botão que corre? Não, né? Não tem. Eles andam normal. Aqui, então, é o depósito. É tipo um almoxarifado, tá ligado? Ó. A chave dali deve estar lá embaixo. Então, eu vou fazer assim. Eu vou lá para baixo, Dori. Quando eu chegar lá, eu volto, beleza? Ó, onde a cocô está, velho. A cocô ficou presa, ó. Caraca, maluco. Véi, o jogo bugou, velho. Porque era para mim vir daqui, ó. Não estava conseguindo, não, velho. Então, doido. Vim aqui agora. Estou com a chave dali. A cocô bugou ali. Bora abrir aqui, então. Estou com a chave azul. Bora ver no que vai dar aqui. Pronto, consegui. Opa, tem alguma coisa brilhando aqui. Será que é o... Vou bater o cagão. Eu vou bater o cagão. Não deu. Sai fora. Rapaz, ae, deu bom agora. Eu peguei isso aqui, o que, velho? Uma chave inglesa, velho. Essa chave eu vou fazer o que, velho, agora? Rapaz, vai dar bom, vai, velho. Vai dar bom, vai dar bom. Opa, uma chave rosa. A chave rosa. A chave rosa é lá em cima, né, velho? Eu não sei para que é essa chave inglesa, velho. Está ligado? Ô, menina, eu já levei essa chave já. Eu não sei para que é essa chave inglesa, certo? Eu vou pegar aquela chave roxa lá e vou tentar... Opa. Opa. Deixar verde aqui, que eu não sei se mudou alguma coisa. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquela chave roxa lá e vou lá em cima, beleza? A menina já pegou? Não. Vou pegar a chave roxa, então. Peguei. Agora a gente vai lá em cima, velho. Opa. Cocô, 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 cocô. Ó, cocô, velho. Quase me pegou. Pior que essa cocô está devagar, né, velho? Nem tem muito como. Bora lá. Cadê o lugar para a gente entrar, velho? Falta cinco minutos, velho. É aqui. Onde é mesmo o lugar para entrar, velho? Que eu não lembro. Eu acho que é aqui. Caraca, o tanto de armadilha que a cocô colocou, velho. Eita. Puxa, ia me pegar. Ah, me pegou, velho. Me pegou. Bugou, ó. Me pegou. Ah, não. Aê. Bora. Bora lá. Bora lá, que a gente agora vai conseguir, velho. Bora. E aí, maluco? Peguei a chave aqui. Chega aí, nós. Chega a nós. Isso. Chega aí que eu vou tocar terror ali, pô. Chega. Vem, 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 vem. Bora ganhar. Bora ganhar. Bora ganhar. Vem comigo. Vem comigo que a gente vai ganhar. Bora. Isso. Opa. Aê. A chave branca. Ah, velho. A chave branca era minha, velho. Qual foi, pô? O cara pegou a chave branca, velho. Mas não dá nada. Opa. E a cocô aí agora? Cocô agora vai lhe dar o seu. Agora a cocô. Uau, cocô. Cocô vai cocoar agora. Tchau, cocô. Com 100, ó. Pega não, filho. Aqui tu não pega mais nunca na vida. A cocô deu ruim, velho. Pera aí, moral. Calma aí, poxa. E mais tu, pô? O cara se saiu, velho. O cara não esperou, não. Olha lá. Vai. Olha lá. Pula, pula. Pula, filho da mãe. Pula, maluco. Por que agora a parada bugou, velho? Eita, poxa. Vem a cocô. Pula, pula, pula. O boneco não dá dois pulos. Corre, corre. Corre, corre. A cocô vai te pegar, moral. Corre, corre. Isso. Agora deu bom. Se a cocô não pegar ele, ele vai conseguir abrir, velho. Agora se pegar, deu ruim. Aff, velho. Vou quebrar o teclado daqui a pouco desse jeito. Você é louco. Não quer subir, velho. Qual foi? Vou tirar isso aqui para ver se sobe melhor. Vai. Ô, velho. A gente ganhou, doido. Ganhou. Então é isso aí, doido. Gostou do vídeo? Larga o like, compartilha. Comenta o que vocês acharam. É nóis. E fui. Valeu. É nóis. E foi.